O vosso forte aplauso para Zecas da Senaço e Roca! Bom, antes de começarmos, quero uma grande salva de palmas para os novas geração que estavam aqui antes de nós. Os novas geração que são novas geração que os pais deles também já tinham uma banda, que eram os Manda Gástrica. Portanto, eles agora são a nova geração. É assim que os nossos filhos vão ser a nossa nova geração. Estão a chamar os nossos filhos o meu Manda Gástrica? Não, uma nova geração. Fala com as pessoas que és apresentador de programas na televisão. E eu? Sim, sim, fala. Boa noite! O pessoal ali ao pé da capela não me viu. Boa noite! Ah, o pessoal ali onde está a capela é o pessoal mais bip. É o pessoal que não faz barulho. A malta aqui da frente é que é a malta do... não é? Boa noite! Mas eles estão mais perto, o som chega mais cedo. Ah, mas o pessoal lá em cima não está tão apertado. Por isso é que são os bip. Que malta a sério, gosta de estar apertado, não é? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! E acontece cada vez tem um cujeitoso. Não é? Claro! Eu levanto os braços para ter mais espaço. Põe-te a calma, amado meu senhor, da Galileia. E depois empurravam outra vez e eu, pum, e ela, chega-te para lá! Para quieto com isso, e o pessoal está a empurrar, o que é que és que eu faço? Continuamos a cantar e depois empurrou-me até aqui, pum, mais um empurrão. E ela, chega-te para lá, ó badalhoco! Já te estou a sentir o chumaço! Ah, não, chumaço-me, não, não! É o meu ordenado, o meu patrão paga em dinheiro e eu recebi isto aqui no bolso. E ela, é que neste que isto já começou, já foste aumentado três vezes! Sério-se ou não? Pronto, pronto. E contrataste a moça ou não? Não. Não? Não. Eu não me dou bem com as secretárias. É uma experiência que, para mim, ficou para sempre na minha memória. Uma vez comi uma secretária. Detestei. No dia a seguir, caguei as farpas de madeira, rasgou-me o cu todo e eu... Não. Nem essa secretária, nem a tua secretária da novela, não é? Aquela ruino. Como é que ela chama a Betinha, não é? Não é? Nem essa ele foi capaz de mandar... Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí, vamos lá falar de uma merda. Antes de começarmos, aqui o pessoal de Pana Cova, já devia-se saber que o vino ao pé de mim é um menino. É, é um menino. Não é? É ou não é? Não. Porque a malta que não sabe vai ficar escandalizada hoje, mas, para ciência, há coisas piores, não é? Podiam, sei lá, há coisas piores. Bom, vou ficar a saber que o vino, em relação a mim e à minha vida, só me tem feito mal. Oh, que caralho. É. Vai começar a falar da mulher, bom vino. Não vou falar, não é? Hoje em dia tenho que falar da minha mulher porque tu não podes fazer o mesmo porque és divorciado. Pronto. Eu escolhi-me a mim. É, anda aqui todo bombado com camisas da moda. Não gostas da minha camisa? Gosto. Vemos abrir para a cama. E a seguir, vamos lançar ao mochima. Exatamente, e tu é que estás bem. Mas pronto, eu sou casado, gosto da minha mulher, graças a Deus, alguém tem que gostar daquilo. Se não foste tu, sou um tratador de zoológico mesmo. Ela está a dor, depois é uma porca. Sério, aquilo de aranha na boca, raminho de salsa no cu, me semealhava a 2024. Vocês acham bem isto? Ele estava a falar da minha mulher, que eu nem posso falar da dele. Mas ainda me lembro, quando eras casado com a tua mulher, uma vez que foste à concentração de Faro, às motas, pois fui, e não me lembro que na altura ela tinha uma mama maior que a outra. Pois tenho, ainda tenho. Já, inscreveu-se na misto de chate molhada, ficou em primeiro e em terceiro lugar, e não foi em terceiro lugar. Não vamos falar das nossas mulheres, pois não? Não, graças a Deus não. Vamos falar com o pessoal que está aqui à nossa frente, em Pernacoba. Boa noite! Boa noite! O senhor desaparecido, não é? Ok. Era fixe ver o senhor dos desaparecidos. Perdidos! Senhor dos perdidos! Ah, ok. Que é o que nós estamos todos, graças a Deus. É perdidos! Ainda bem que há um senhor assim, que trata de nós, que nós realmente somos uns perdidos para aqui andarmos. Ah, andámos perdidos há muito tempo. Eu quero saber quem é a malta que está aqui, que tem mais de 45 anos, que diga boa noite. Boa noite! Boa noite! Não, eu estou a ver a malta aí com 80 anos, está calado. Isso é mais de 45. Vá lá. Mais de 45 anos. Boa noite! Boa noite! Aí. Ora bem, a malta que está aqui, qual era a zona aqui que vocês iam há 20 anos atrás, com o vosso carro, com o escuro, para levar as moças a ouvir uma música no rádio, e com sorte desencabilhar. É para quem? É para quem? Calamém. Aqui é que elas encontram tudo. Pronto, então a malta da minha geração, há 20 e tal anos atrás, levava no carro a namorada e trazia a namorada aqui para o senhor desperdício. Porquê? Já a tinha levado a comer no sítio chico, o McDonald's, a Maia, e depois vinha para aqui para o Esforinho. Porquê? Para ouvir música e quem sabe, talvez, pinar. Sim ou não? Na nossa altura havia uma banda, eu não sei se vocês aqui ouviam o mesmo, mas eu acho que sim. Eu na minha altura havia lá uma banda, eu levava as bolsas para o Monte da Virgem. Elas iam, mas já não vinham. O quê? Virgem? Já. Já. E chegava lá com o meu Fiat 127, parava, virado a longo. E havia uma banda que eu ponha a tocar, que as moças já sabiam que entravam no meu carro, se ouvissem essa banda já sabiam que iam ao Matadouro. Sério, essa banda são os Scorpions. Alguém conhece os Scorpions ou não? Quem é que é Scorpions? Vá, ponha lá a mão no ar. Sem medo. Esta malta que está a pôr a mão no ar, vai ouvir esta música, vai a sentir as do Pios nas partes íntimas e vão pinar ainda hoje, a ouvir Scorpions, porque Scorpions era isto. E a gente chegava a muita vez e... Ouça. Canta, filho da puta. Ai, vou cantar. Ai, que és que o canta. Scorpions. Scorpions? Sim. Oh, tu caralho, foda-se. Tu pots ser aquí em Barreiros? Não, Scorpions. Tu, oi, estou foda-se também. Ah, ah. Let me take you far away. É, não é? You'd like an a holy day. O Ceará no Pacífico. Let me take you far away. You'd like an a holy day. Um estambar. Um submarino. The good times. And I... Malta com o mais baratíssimo, eu não é? Eu não é? Vocês? I'd like an a holy day. Este pessoal com o mais baratíssimo de São Paulo que me vão pinar forte hoje. Com Scorpions. Desculpa lá, na minha altura eu sou um bocá mais novo que tu, mas eu também espinava forte. Ouvir o quê? Só com menos de 45, diga lá boa noite. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Isto é assim. Na nossa altura, um gajo ouvia coisas mais dinâmicas. Como assim? Será? Olha o... O... Quem caralho? Olha o Brian Adams. O Brian Adams, aquele moço cantava... Aquele moço cantava, parecia que estava sempre a cagar. Aquele cantava aquela música. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. What do you mean to me? Cidade Divina. Touch your heart, touch your soul. Aquele moço cantava, né? When you find me there, you touch no more. You can't help me. Oi! Oi! I can't help it, there's nothing I want Oh, Marilu Tudo o que eu quero Oh, Marilu Estou a falar aos novos dias, que merda, aos tempos que é conca Eu ouvi aquela música G-GR-GR-GR-GR-GR-GR-GR-GR-GR-GR-GR-GR-GR-GR-GR-GR. Ah, essa merda E havia aquela música que falava das marcas de sapatilhas Quem? This is riboc, is nike Ah, isso foi um bocadinho mais tarde Daí está, primera bom E a tua mãe? Depois havia a cheira e a fada Ah, ah, ah A minha mãe ouvia uma merda que ninguém conhece ainda bem quero que há ouvia aquilo todos os sábados de manhã a aspirar a casa tinha todos os dias da semana mas não, tinha que ser o sábado de manhã a aspirar a casa e a ouvir Frei Armando a casa ninguém conhece, mas não, ainda bem ouça, isto provoca traumas que vais ter vontade de esgotar agulhas nos olhos claro, a minha avó cantava misto aliás, a minha avó o meu menino é doido é doido o meu menino é doido o meu menino é doido cada puta se desganizava era a parte que eu mais te stopa é doido o meu menino é doido E o que é que a tua mãe ouvia mais? Não, eu só ouvia essa merda. A sério? Era, eu sou traumatizado. A minha mãe ouvia outro grande desganiçador. Quem era? Era aquele filho da puta, aquele grego, o Demi Russo. Ah, era gordo, vestia-se com um cortinho, não era? Mas dava aquela música. Goodbye, my love, goodbye. Goodbye and au revoir. As long as you remember me, I'll never be apart. Goodbye, my love, goodbye. Espera, 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 o que é que a tua mãe só ouvia isso? Ouvia o Marco Paulo. Ah, o Marco Paulo? Não, o Marco Paulo na versão encaraculada. Marco Paulo é fixe, cara. Eu tenho dois amores que em nada são iguais. Mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Eu tenho dois amores que em nada são iguais. Ainda não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Eu tenho dois amores que em nada são iguais. Eu tenho dois amores que em nada são iguais. Eu tenho dois amores que em nada são iguais. Mas não tenho os amores que emalles que em nada são iguais. Como政府á, osuckleadores? Eu tenho dois amores que em nada são iguais. Mas não tenho um amores que ainda me indica a Gamboa. O astrologia tambémkinson cards que em nada são iguais. Ainda não tem Phone era um다고 inensa. Eu quero saber, inclusive, que vocês admitem uma certa ou outra asneira. Não há problema, pois não? Não, mas é raro, de vez em quando dizemos pilinha, pinar, dizemos, ainda dizemos parreco, dizemos pombinha, pelo menos foi isso que eu cresci a ouvir dizer, que as mulheres no meio das pelas tinham uma pombinha. E eu fiado nessa merda, a primeira vez tive-me no moço, peço que foi hoje, querendo. A primeira vez que eu tive uma moça, quando ela baixou a cueca, tinha de um peru a olhar para mim. Fiquei traumatizado. Tiveste mais sorte que eu. Porquê? Eu nem pombinha, nem peru, nem nada. Foi um King Kong que lhe apareceu no meio das pernas. Eu parecia que estava a atravessar a Serra de Balongo, já. Foda-se que é que eu me lembrei-me do MacGyver. A malta com mais de 45 sabe o que é que eu estou a falar. O MacGyver com pioneiros fazia um vibra de picos. E vi para o talco, morri e fui para lá. E o talco marcou a umidade no meio do arboreado, e eu vos fui logo a este o caminho. E neste dia fiquei a saber uma coisa que a maior parte do pessoal não tem ideia, mas o corpo humano é perfeito. Fiquei a saber porque é que temos os pelos públicos encaracolados. É para não picámos os olhos. Então lá fui eu, à vida, e foi assim a minha experiência, porquê? A história da pombinha. Porquê é que não nos disseram logo que vamos apanhar um parrete? Não é? Ai a pombinha, um gajo vai pensar que vai apanhar uma coisa com as pernas brancas? Não! Não! A semana passada a minha mulher depilou-se toda. A tua mulher depilou-se? Foda-se, é tão gorda que como ela está parece o boneco da Michelin. Eu falo da minha mulher. Não, desculpa. Ela está gorda. Eu falo da minha mulher. Repara bem, a tua mulher está tão gorda. Se ela pisar alguém eu desconfio que ela já me diz desculpa, ela diz descanso simpasta. Boa noite, até lá para o cheiro. Eu vou lá. Já nem vou falar. Minha mulher depilou-se. Posta à minha frente, toda depilada à laser, dois dias. Os moços da Galáctica. Com os lasers. Ela passa à minha frente toda nua e eu vi merdas que eu não sabia que ela tinha. Assutei-me. O parreco dela parecia um pêssego careco. Um melocotão daqueles que vamos comprar a Vigo com molho que estão a ver. E então ele diz... Não! Apaga a luz. Arrangei outro problema, que agora tenho de fazer o amor de luz apagada, mas sem pontos de orientação. E é normal chupar-lhe um dedo do pé e pensar que é um mamilo. O problema aqui é, não é? Por isso mulheres deixem sempre qualquer coisa para a gente saber onde é que é o tapete de entrada. Olha, já apanhei uma moça que tinha tapete na porta dos saíres. Era cabeleireira de Barcelos. Todas as caralhas quando vi aquilo. Oi, está quieto não. Foda-se. Fiz isto. Foja, cándido. Já estás. Ora bem, vamos lá então aqui no Pena Cova. Já vimos que temos um público aqui do caralho. Podemos ver as neiras, não é? Só um bocadinho. Aqui há atrasado estivemos em Nova Iorque e como nós portugueses somos expeditos em todo lado, chegámos ao metro e fizemos uma coisa que andávamos há anos a dizer que andávamos a fazer, mas era mentira, mas neste ano fizemos. Fomos para o metro e ele começou a dediar lá umas músicas e eu pensei assim, tocas qualquer merda, cantas e faço playback. Foi sempre assim, foi sempre assim, o talento é dele. Fazes playback a caralho. O talento é dele, a inteligência é minha. Foi sempre assim. E eu disse assim, o pessoal aqui de Nova Iorque, do metro, eles ficam sensibilizados com músicas tristes. O que é que nós pensámos? Vamos cantar uma música triste aqui para o pessoal do metro em Nova Iorque e nós decidimos cantar uma música dedicada a uma nossa amiga que morreu, teve um assílio de trabalho, teve uma entorce no colitórios. era uma moça muito dada, era Kenga. chamava-se Gina. Então vamos cantar um fado, foi este fado que cantámos lá em Nova Iorque. Queremos a vir a conversar aqui na Copa connosco, a cantar isto bem alto. Quem não souber, aprende. Quem souber, cante bem alto, a Gina vai gostar de ouvir. Estabele com a virada do alto? Karate? Como estra? TIRIRIN, 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 TIRIRIN. TIRIRIN, TIRIRIN, TIRIRIN. TIRIRIN, 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 TIRIRIN. Foste, batalhoca, quando eu te encontrei Disseste que era de mim, para eu acreditei. Ai, também é finzinho aqui, ó. Lá vem os três de banhos, vás de terneira. Sujaste-me a gaita e de que maneira? Ai, é para ti Regina! Diz-me assim, salteite para o pacote. A me levanteite a vilha com o meu barrot. Ai, irás-te a chupar e a levar depois. Nessa chão para gordo, onde cabem dois. Ai, irás-te a gaita. Tu já podes ser o novo Gustavo Santos. Ou Gustavo, como é que ele se chama? É. Aquele, aquele... Queres ouvir uma merda profunda? Eu escavo, tu escavas, eles escavam. Nós escavámos, vós escavais, eles escavam. É profundo, não é? O mais profundo é esta música. Tive um filho pequenino. Tive um filho pequenino. Tive um filho pequenino. De pedures. E de marrasca. Também o puto mandava-te uma puta de uma cabeçora. Mal sabia de ser que o diabo muito bonito havia de ser panásquico. Fiz-se grande e fui à tropa, assentou praça num cartel e o raio do meu rapaz. Música E de cabo a furiele, de nente e a coronada, todos com os ninho foram atras. Isto é de uma tristeza pessoal. Já não tenho o meu nino Já não tenho o meu menino Já não tenho o meu luto Mais vale morrer fome Do que ter um filho que corre Pela boca e pelo cu Quero saber se vocês conseguem Encontrar isto connosco Mas que bem houve toda a gente Toda a gente Mais vale morrer fome Do que ter um filho que corre Pela boca e pelo cu Agora aí está. Boa noite a todos vocês. Obrigado. Ora bem, eu estou a ver aqui Está tudo bem. Está tudo impecável. Eu estou a ver aqui o pessoal com uma certa tendência A ter vergonha de cantar A viola toca sozinha para a viola ou não A pagada é uma cena fixe que está treinadinha É um chinês que está aqui dentro Há vezes quando ele falha É um chinês que vem a correr Tropeça nas traves e tal Porque vai ao sítio Bom, vamos lá então aqui Ver se o pessoal Consegue corresponder àquilo que eu penso Vou entrar em guerra contigo Mas eu vou ganhar Está bem, está bem? Eu vou ganhar Vocês estão comigo ou não? Sim ou não? Sim Bate aí o salimão O que é? O salimão É, qualquer salimão E o canto vocês repetem, combinado? Salimão Vamos falar de uma fruta Que é muito especial É uma fruta que toda a gente gosta de comer É boa e potássio Agora vamos lá Eu vou cantar e vocês vão repetir E agora que eu quero ver Se eu tenho o pessoal da bancada vivo Não tem caroço Não tem caroço Não tem, não tem E vocês? Não tem caroço Não tem caroço Não tem caroço É como carne sem osso Não tem caroço Mas sabe bem vocês? É como carne sem osso Não tem caroço Estavam dois namorados Muito agarrados Num bananal Estavam dois namorados Muito agarrados Num bananal Ele botou-lhe a saia Para baixo Pelo com uma marraixa Ela até bateu mal Pessoal Pessoal Mas para vocês Acho que ganhei Não Estavas para aí dizer que o pessoal não canta Pessoal canta E eu? Sim, sim Eu não disse nada a ver É só o Aldravão E eu Aldravão? É João Aldravão Faz de conta que tu és meu amigo Eu que vou chegar agora e vou-te fazer uma pergunta Pode ser? Mas queres que eu faça de conta que sou teu amigo? Não, é meu amigo Quanto? Tu amigo? Eu vou chegar e vés-me responder como meu amigo Mas que tipo de amigos é que nós somos? Amigos Mas daqueles que cada um vai a casa do outro A primeira merda que faz é ir ao frigorífico E dizia Foda-se Tu não tens nada em casa Puta que te pariu Quanto? E nisto tem sentido contrário Um casal de portugueses imigrantes Que vieram cá passar as férias Estão em França A senhora mal viu o cão Do Guna Sabe o que é que ela diz? Ah! Que joelinho Que alicião Como é o sapéle? E o Guna sabe o que é que diz? Ah, beque E assim Ah, beque Lá em França Quer dizer cão E ele Tu isto é um cão Passegas mais seca? Acho que não Honestamente Conheço-me de um amigo meu Que aqui atrasado Vinha pela rua acima a gritar Ah, eu sou homem Caralho, eu sou homem Eu sou homem Caralho E passa por nós E o pessoal Oh! Já estou lá Já estou lá Juntos Eu sou homem A barra Porque é caralho E ele Que eu levo no cão E não gostei Pronto Cadê-me cantar Aquele que lhe apetece Não é? Exatamente Olha Tento falar aqui à frente O pessoal agora A minha mulher As mulheres estão aqui Vem lá Boa noite Boa noite Eu preciso da vossa ajuda Para isto que eu vou contar Boa noite Boa noite A minha mulher Ela pôs uma cena Para não ter bebês Que é um fósforo Que se mete aqui Já ouviram falar ou não? Sim ou não? Sim! É ou não? É! Aqui eu acho que Manda a informação Para a centralina E a centralina Manda depois Para os ovários Para controlar a cena Só que a minha mulher Está meia queimada E aquilo lá Se baralhou Descalibrou os ovários E ela dizendo Esquece Ela teve que tirar aquilo Conclusão Agora durante o mês Tenho que fazer o amor Com preservativo E de luz apagar Se não uma coisa Não há outra Ela é feia De uma puta Uma noite escura Ela era tão feia Que os pais dela Quando ela era miúda Alimentavam-na de longe Com uma fisca Ah, uma louca Francisca Posso falar? Ah, desculpa As mulheres sabem De que é que eu estou a falar E a todo tempo Que eu desisti daquilo Então andámos um mês Tínhamos que fazer O meu com preservativo E ela diz Vem comprar preservativos E eu, caralho A farmácia está fechada E ela Não é preciso ir à farmácia Pode-se comprar Um supermercado E eu, onde? Supermercado? A malta com mais de 45 lembras Que a gente Antigamente íamos Compar preservativos Parecia que íamos Compar droga Era não é? Era não é? A gente chegava à farmácia Seis preservativos Para quem? Era para o meu tio A gente chegava à casa Escondíamos no meio da roupa E tudo Era um problema Agora é um supermercado E eu fui ao supermercado Comparar E ela disse Mas já que vais lá Aproveita Traz-me um gel Para lavar A pombinha PH 5.7 O parreco tem PH Cheguei lá Ao supermercado Peguei-nos Pes batiz Peguei no frasco Ela me mandou Pes uma leira Joguei para a flora Vaginal Tem manteiga Parreco E a tua mulher Deve ter fauna Também Aquilo deve ser Com cada camada De seatos Que parecem ursos Estão no meio dos bosques Vem com aquilo Por lá fora Em direção à caixa E a menina da caixa Pergunta Vai querer um saco Calma aí Que a minha mulher Não é assim Tão feia As aventuras que eu tive E o que eu soube Numa ida ao supermercado Por causa de um fósforo Que a minha mulher Pôs aqui Mas ser casada É uma aventura linda Na vida Acredita É tão bom No outro dia Vi ele Um vibrador No dia dos namorados Que não estava em casa Fui à net Um Fodex 3000 Uma senha Com os jatos de arrefecimento Das paredes interiores Do parreco Tudo Vários níveis Formas Tudo Tudo Ligou-me chateada Porque a primeira vez Que usou aquilo Partiu os dentes Já viste Uma cena de 90 euros Um prejuízo De 9000 euros Em croas de cerâmica Ser casada É uma aventura Eu estou bem melhor que tu Pelo menos Sempre te vais rindo Não é? É E tu O que é que vais fazendo? Eu? Sim Vou fazendo castings Estás rico Às vezes resulta Outras vezes não É assim Pronto Acho que fazes bem É que depois da última Não sei se me medo Sabes que eu Eu Uma vez virei-me Para a minha mulher Disse-lhe assim Olha lá Um dia que eu falei Essa Não me tiras O anel de casada Eu quero Eu quero Eu quero ir lá para dentro Com o anel posto E ela Ai A sério Porque eu quero Quando chegar ao céu Que dê uns beijos E que eu já passei Pelo inferno Ficou foda Não me falo grande o medo Quem é a malta que está Olha eu a primeira vez Que é o pai da moça Como te chamas ela? 20 euros Não me foi mal Nada caro Mas não há nada que chegue àquela fase Que a gente já namora Que a gente já tem namorada Porque a fase da poberdade A fase dos moços de 16 anos Que estão aqui Aqui na festa É uma fase esquisita Vocês nem sabem às vezes O que é quando fazer Porque Uma verdade é esta Vocês um dia que escolham Alguém para ficar na vida Façam como o meu pai me disse Escolhe uma moça com mamas Pouco parré que todas têm Não é verdade Não é isto é um É de fundo O meu pai sempre me disse Eu desde casei Foi sempre com a minha irmã Só a mulher é que mudou Sem a mulher saber Sem a mulher saber Portanto É isto E é o que a gente faz agora Os meus avós Os meus avós Quando tinham 80 anos Inafinavam um com o outro Mas ralamente o outro sabia Não é verdade Às vezes adornecia Depois não se namorava E depois eram meios pós-surdos Toda a gente ouvia-me Eles a comunicaram com o outro Baila-me Deus Geralmente é assim Toda a gente ouvia-nos os surdos Agora imagina Uma vez houve um Natal Que fomos a fazer a casa Estás a ver? E toda a gente ouvia O que eles falavam no quarto Começa a minha avó Estás a ver? Quando as mulheres começam Estás a ver? Tipo Vem aí Qualquer merda Mas foi o alarme de entrada Vem aí Já me vou poder E me abonada Já tem aquela calma Da idade Estás a ver? Já não disse nada Ficou ali a deixar pairar o E de repente E de repente Vinha a avó Estou a falar contigo Não, eu só te via Graznar Falar não falaste O que é que se passa? Se passa nada Está tudo bem Não se passa nada Depois está sempre tudo bem E não se passa nada E a minha avó Diz lá O que é que foi? Porra Não é que essa é a mesma merda Botas-te acima de mim Que encara és uma macia Podíamos fazer assim Uma merda mais sexual E diz Minha avó Tu apagas a luz E metes-la na boca E diz a minha avó Foda-se que a lampa Estar quente Meus avós também empinavam Até 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 quase a morrer Moubou uma vez Veio da caça Chegou da caça Entra na cozinha A minha avó Estava a limpar o forno Que era daqueles fornos À moda antiga Mais baixo Dizia-lhe burro Ela estava lá Com mistolins A limpar as paredes Do fundo do forno Moubou Entrou da caça Vinha com a cartucheira cheia Viu a minha avó Não tinha matado nada Nada Vinha a minha avó Chegou lá Vinha a minha avó Que bom go Virado para ele Chegou lá Nem com a licença Não é? Rol de carne Com batatinha peluda Que foi uma categoria Catrún, catrún, catrún A minha avó Até partiu com a cabeça Tzol de burro No fundo Acabou I na línia Uma estapatada E a minha avó Levanta Tau canalho Chegues aquí Nem com a licença Nem com a licença Nem com a licença Nem com a licença De perto Puta da txoleira Do forno Toda com a cabeça E a seguir Ira-nos peta Numa puta No cú De estar bem Sabe o que é Que a minha avó Dives? É para a próxima De virar para trás Para ver quem é Acho que os meus avós Uma vez Estavam a fazer um 69 Enquanto a anca Da minha avó Permitia Não é? A partir de uma certa altura Aquilo Colapsou Eles viam-se Fodidos Portanto imagina A minha avó Gorda como era Em cima da minha boca Era um palito Parecia uma bruxa Em cima de uma vassoura E o meu avó De baixo De minha avó Parecia que estava De baixo Quando entras Num fumeiro Só vês Carne ao penduro E diz E diz De meu avó Olá Salete A minha avó Chamava-se Lá Salete E ela O que é que foi? Sabias Que o presidente Da junta Faleceu E a minha avó O que é? O presidente Da junta Faleceu E diz A minha avó Que pinha Da puta Da altura Tu tens Para falar Nas coisas E diz Minha avó Olha para a próxima Não limpo Suco A jornal E as minhas avós A mesma vez Foi pior Estava eu A jantar Com eles O meu avó Estava a comer O bacalhau Cozido Com todos Saber Ali o aceito Aí para as beijas Abaixo E ninguém falava Até que de repente O meu avó O que é esta merda? Moço Eu até parti Os dentes de leite Que ainda tinha Estás-me com surto Miras-te para a minha avó O que é isto Aqui Um penteio Aqui no meio Das batatas E a minha avó O que é que foi? Aconteceu E a minha avó Aconteceu como? Foi mala Se parou Bateu no teto E foi para dentro Do tacho Caralho Mais tarde O meu avó Estava na cama E sentiu-se mal Da maneira que me falou Que realmente foi muito estúpido E decidiu fazer um agrado À minha avó Foi descendo Para a barriga abaixo Chegou ao imbigo Seguiu o carril Das formigas E lá estava E de repente Diz a minha avó Olha lá Olha lá O Lambom Agora estás aí no meio deles Não te importas Bem não E meu avó Também se encontrares aqui Uma batata Cogida Ia ficar folhida São as histórias Que eu tenho Dos meus avós Vocês sabem O que é que é isto Que ele está aqui a tocar Que este elevou O que é que é que era Toca aí no meu carro É que é o que é Que eu toco a cena Sim, sim Eu toco Isto é blues É blues Alguém conhece o blues Quem é que é esse blues Pega lá a mão não Sem medo Sem medo Sem medo O blues É uma música Assim para o triste Não é Aquela música Que ele já é Torci o pé Já não consigo Pô-lo em pé Porque ele Torci o pé O blues é isto E nós Decidimos escrever um blues Para uma moça Que conhecemos lá Nos Estados Unidos A música chama-se Blues for the Lady E queremos ver aqui O pessoal todo De Pernacoba Connosco A cantar em espanhado Conseguem cantar connosco Ou não Agora vamos lá Começar a aquecer Está quase a chegar À meia-noite Para a gente dizer As neiras Ela é linda É linda ou não é? Vamos lá Quero ouvir toda a gente Connosco Vamos lá Bem alto Ela é linda Ela é linda Uma merda Uma merda Yeah baby Come on I wanna Everybody Sunshine Ela adora-me Na minha sensibilidade Everybody with me Sunshine Come on Ela adora-me Ela adora-te E agora Na minha sensibilidade Yes Ela é um todo Só de pensar O rosto Que as minxavas-se Todo Toma uma força Filha tu é linda É linda É linda É linda É linda Mas por ti Eu não deixaria A erva Porque tu és vela Tu és vela Tu és linda Tu és linda Tu Manda Tem que ver Isso é wonderful Tonight Seja Vamos lá Vamos lá Pessoal Minha é uma bicicleta Então não percebem Não, não Pessoal Percebem Então eu canto em inglês E tu traduzes Caralho Então vai Mama put My guns in the ground A minha mãe pôs Uma cartucheira no chão Cause I can't shoot them Anymore Já não consigo ir mais Às perdizes Dark form Black cloud Coming round Vem a manuva em preto A dar à roda Feel like I'm knocking Oh yeah É melhor Parece que estou a bater Com os cortes na porta É isso Vá lá toda a gente Vá lá Vá lá Bate, bate, bate Com os cornos Tem que ser toda a gente É assim Eu estou ficando Tão diferente Que eu me sinto batendo Nas portinhas do céu Quero ouvir toda a gente Vem alto Todo mundo aí Embaixo, embaixo, embaixo Nas portinhas do céu Toda a gente Todo mundo Até lá o fundo Toda a gente Embaixo, embaixo, embaixo Nas portinhas do céu Vem alto Embaixo, embaixo, embaixo Nas portinhas do céu Agora são vocês Todo mundo em cima Tá lá, gente Vamos tentar em espanhol Madre, que te chocolate Tende delante de mim Que eu não consigo Fumar o mar Fumar o mar Me parece que tudo está tão lejos de aqui Que eu me sinto batendo En as portas do céu Agora toda a gente Coño, pajero, puñeta Tudo, vámonos Bate, bate, bate En as portas do céu A toda a gente Un poquito mais alto Vámonos Español Español Vámonos Vamos cantar em francês Com a malta aqui Por sempre Mámo quita le chocolat De delão de moi De delão de moi Parce que je n'arrive Para la pizza comer Os colhões do tomelé O Tomé não é aquele teu amigo De aquela novela Aquele que Aquele que andaste a comer a filha Não, não Eles têm razão Que a todos Vocês é um pouco diferente Um pouco diferente Que eu já me sinto Como Chefe Trude Trude À l'época do céu On y va Todo mundo A ver que no Yeah Français Yeah Trude 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 Nós somos muito felizes de estar aqui com vocês. Obrigado por nos... Bem-vindo. E aí... Eu me chamo Jean. Meu amigo aqui se chama Coco. Enfim. Nós estamos aqui para apresentar nosso último trabalho. Um trabalho que se chama Choup Choup dans la baguette. E nós vamos começar com uma très jolie chanson. Que se chama Boulevard. Boulevard de comigo. Todo mundo. Boulevard de comigo. Todo mundo, vamos lá. Boulevard de comigo. Boulevard de comigo. Pessoal, quem não se cantar vai surinar tudo. Tem que ser toda a gente. Boulevard de comigo. Todo mundo. Boulevard de comigo. Vamos no tipo mais alto. Boulevard de comigo. Boulevard de comigo. Boulevard de comigo. Quem é o pessoal que está aqui imigrante está cá às feiras do nosso país? Pega lá mão no ar. Diga lá boa noite. Boa noite. Eu sinto-me um imigrante que eu nunca estou em casa. Então a todos. Bienvenue. Bienvenue. Bem-vindo. 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 Cá estamos nós. Meu querido. Mês de agosto. Por ti levar e nem nós farás. Ele quer vir cá espetar. As minhas primas de França sempre cá vinham. Ai Jesus. A minha prima Michelle, mostra. Era banhetas o ano todo a pensar quando ela vinha. Jesus. E aquelas vinham. E Jesus. Estão a falar sério? Estão a falar sério? Estão a falar sério? Eu uma vez com uma prima minha de França. E já me lembro do nome dela. Que ela chamou-me lá para a sábado de jantar da minha avó. E fechou a porta. Não se via nada. Só se ouvia os nossos pés à banera cristaleira. E ela. Mete-se. Mete-se. E eu puma. Não é isso. Isso é o ouvido. Mete-se. E eu puma no nariz. Foi no nariz. Foi no nariz. Foi nos olhos. Foi na boca. Foi no cu. E ele. Foda-se. Esta moça tem mais buracos com píparo. Ui. Está calado. Mas é a minha mulher ontem. Estava a dar beijinhos nas orelhas. E ela. Ai. Gosto tanto. Estão. Ai. Estão tão gorda. E ela não está nada gorda. Eu gosto de ti. Eu amo-te. Eu adoro. Eu gosto. Olha. Trinquinhas na orelha. E ela. E ela. E ela. É tão bom. Ai. Mas eu estou tão gorda. E ela não está nada. Eu gosto de sentir. Olha-me lá um videla. E ela. Ai. A minha orelha. Ai. Estão tão gorda. Não estás nada. E eu faço tudo por ti. E ela. Faz. 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 Dás-me beijinhos na outra orelha. E eu. Ui. Foda-se. A primeira剛剛ona. Poodoo. Poodoo. Eu sei, eu sei, eu sei, essa bella portuguesa com quem eu vou casar. Eu vou com o remoto, mas eu não sei porquê, eu não sei porquê. Mas ela é uma luta muito bonita, carinhosa, que lhe tem feito por mal. Eu sei, eu sei, essa bella portuguesa com quem eu vou casar. Eu sei, que é lá, eu sei, essa bella é uma luta muito bom e eu sei, eu não sei porquê. Eu sei, eu sei, eu sou, mas eu não sei porquê. Eu sei. Eu sei. Eu sei. E como eu, eu sei, eu sei, eu não sei porquê. Não? Não? Vamos cantar uma música agora, mais ou menos triste. Falam de uma aventura de uma moça lá em nossa casa. Oh, vai, lembro deus. Queres não, Moísse? Quero, quero. Alguém sabe cantar isto conosco? Alguém sabe? Estão lindos aprendendo. É fácil. Vocês vão reparar. Muito fácil. Tchau, tchau. Ela caiu E ele foi morto Oh, é, é. Alguém está lá, gente. Ela caiu E agora? E ele... Foi mais uma noite Foi para frente e foi por trás Já é hora E vocês comigo? De lavar-se a... Aqui é o luar Por trás de ti Sempre a melhor Só o nariz fica Para podes respirar Caramba e toda a gente comigo. Aqui é o luar Por trás de ti Sempre a melhor Só o nariz fica Para podes respirar Não se aguenta mais uma Só o nariz fica Para podes respirar Vocês connosco mais uma vez, vamos lá! Só o nariz fica Só o nariz fica Para podes respirar Só o nariz fica Para podes respirar E da tua Maria Oh, Maria, dá-me o Pito Oh Maria dá-me o pito Oh Maria dá-me o pito Oh Maria dá-me o pito Pito da no chonchonco Bonito e cabelo Ai havia quem lhe disse Que eu comia com as pernas contudo Oh Maria dá-me o pito Oh Maria dá-me o pito E no moço Oh Maria dá-me o pito 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 Oh Sumeriquinha Laranja laranja Vem-te vir à cozinha Olhe cheirar a praia Oh Sumeriquinhas Sermanage Ananás Hoje vai ser pela frente E também vai ser Oh Sumeriquinhas Mariquinhas, maçã, maçã, bom-te comer o cu... Ou o moço com isso e a coina com a irmã... Oh, se mariquinhas, maracujá, maracujá, tem tão maravora, porque... Pessoal da Marquinhos, maçã, 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 maçã... Pessoal da Marquinhos, maçã, maçã, maçã... Condicidade... Esta noite teve o patrocínio dos patrocínios da farmácia central de Baltar. Se correr tudo bem, ele não vai rebentar. Preservativos de Portugal, banhas para fora, lá dentro. Preservativos da farmácia central do Penacoba... Dá para a velha e dá para a nova... Preservativos da farmácia central... Preservativos da farmácia central... É... Do Penacoba... É... É para... Para arrasalhar o pincel... Preservativos da farmácia central... Marca na vez... Se vir ao contrário, dá para usar duas vezes... Preservativos da farmácia central de Viseu... Preservativos da farmácia central... É de ser rolar os na gaita, aí... Preservativos da farmácia central de Valixó... É de ser rolar os na gaita aí... Ah... Colchões de espuma... Com um colchões de espuma... Você dá duas... Com a força de uma... Valente... É valente... Preservativos de quê? Ah... Peraí... Tem que vai mais fixe... Oh... Oh... Restaurante, rei dos leitões, venha cá comer peixe. Cuecas, baiona, vão desde a raça do cu até a raça. A tal, minha senhora. Acha boa? E nosso patrocino mais antigo é este? Queijo fresco de vaca suíça. Quando se acaba o leite de vaca, fazemos os queijinhos com leite de pão. Vibratore, oh oh, vira o cu queijá-la. Só clientes desfeitos aqui. Mas nunca mais as vai cagar. É o que se chama morrer, faleceu de barriga cheia. É que dá-se um peidico e já está. Vamos vos deixar uma música linda. Não reparem na letra, que é um acessório. Mas a melodia e a música, sim, é muito bonita. Queremos ouvir toda a gente a cantar connosco. E vamos nós. Ó, quem ganhos do bairro alto, encostai a chão para o muro. Tenha aí o Zé Carvalho, os terex ao do penduro. Deixe-me a bater no outro. Deixe-me a calar. Ó, do penduro. Ó, do penduro. O é legal do penduro. Minha sogra morreu ontem, enterrei-a na paleta. Deixe-lhe uma mão de fora, para-me tocar. Minha sogra morreu ontem, amarei até um poste. Deixe-lhe uma sogra morreu ontem, amarei até um poste. Minha sogra morreu ontem, amarei até um poste. Minha sogra morreu ontem, amarei até um poste. Agoa-xilinha, nenua-pi-linga Agoa-xilinha, nenua-pi-linga Nenua Ah, 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 ah. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto